Então, Ângela, obrigada, seja bem-vinda e pontual, em 10h32. Eu agradeço muito a apresentação da doutora Mariana e realmente é um assunto que a gente, pela própria situação que a gente vive, a gente já vinha estudando, né, e eu acho que é um assunto também que acaba se complementando nos outros temas que foram apresentados da síndrome inflamatória multissistêmica e também nas discussões que a gente vem fazendo em relação à COVID-19. Eu vou começar então, isso aqui é uma foto bem clássica, né, é uma foto que a gente vê nessa primeira, nessa primeira foto aqui, é uma foto de microscopia eletrônica, né, a gente sabe que os coronavírus então são vírus RNA, que tem uma ampla distribuição em humanos, mamíferos e aves, e aqui na microscopia eletrônica a gente vê esses círculos com essas espículas, em forma de gotícula, e é isso que forma um aspecto que é chamado de coroa, que dá, né, no nome em latim, corona, e a infecção assintomática pelo SARS-CoV-2, né, é a infecção, e a COVID é coronavírus disease 2019, então vira COVID. E essa foto aqui é a foto clássica, que aparece nos telejornais, que aparece nas charges, que foi a representação do CDC. A gente sabe que as manifestações são principalmente respiratórias, e a partir de março de 2020, a COVID-19, ela foi declarada uma pandemia pela OMS. A gente sabe também que a gente sabe muito pouco sobre isso, né, e reconhecer que as informações disponíveis até o momento, elas são preliminares. Então, por exemplo, no começo tinha aquela questão, se os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não podiam ser dados para a COVID que eles pioravam. Isso, eu, mesmo as pessoas me ligando, né, que as pessoas ligam para a gente para saber essas coisas, eu falava, não dê, não tome, e agora a gente já viu que saiu uma revisão que parece que isso não é importante. Outra coisa também que mudou bastante, né, e que foi o uso de máscara. A máscara de tecido funciona, a máscara de tecido não funciona, agora a máscara de tecido funciona. E ontem saiu, não sei se vocês chegaram a ver, uma máscara de um tecido tratado com prata que é viricida, o tecido é viricida. Então, o que a gente conhece desse vírus é muito diferente do que a gente está acostumado como médicos, né. Então, o conhecimento, ele está sendo construído. Ele está sendo construído e a gente não tem aquela história natural, né. Eu, quando eu estou lá no ambulatório, chega um aluno para discutir comigo, eu vou montando na minha cabeça a história natural. Então, quando vem uma informação que não bate na história natural, eu falo, opa, não é assim. E o coronavírus, a gente vê uma situação completamente diferente. Então, muitas coisas que eu vou falar para vocês hoje, pode ser que daqui a duas semanas, elas já tenham respostas ou tenham mudado. E a gente tem realmente observado que as colocações, todas elas têm que ser feitas com muita consciência, porque há muita desinformação também, permeando as informações sobre o coronavírus. Esse daqui é uma representação sobre o mundo líquido. O professor Leandro Karnal, ele fala muito sobre esse sociólogo que trabalha na Universidade de Londres, o Zygmunt Bauman, e ele diz que o mundo, ele compara o mundo líquido em oposição ao sólido, porque diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas, elas são muito frágeis, são fugazes e são líquidos. E se tem uma coisa que, para mim, né, tomando essa liberdade de colocar para mim essa questão do líquido, o conhecimento que a gente tem, no caso do coronavírus, ele é muito fluido também, né. Então, aquilo que a gente pensava no começo, às vezes, não se confirma. Então, a gente tem que levar em conta que a história natural dele está mesmo sendo construída. Então, o que a gente sabe que a gente pode falar, né, que o SARS-CoV-2 é um beta-cronovírus envelopado, que possui um genoma RLA, e ele utiliza a enzima conversora da angiotensina como receptor para invadir as células. E essa enzima, a enzima conversora da angiotensina, é uma proteína de membrana, né, que onde aquelas espículas lá, que a gente mostrou, e vai se encaixar, né, ela expressa em muitos órgãos, como pulmão, coração, rim e sistema digestório. Aqui é uma representação dos locais onde aparece a expressão da AC2, né, a enzima conversora da angiotensina 2. Então, vocês veem que tem o sistema nervoso central, tem na via aérea, né, então, no acometimento do sistema nervoso central pode ocorrer, no fígado, tem nos enterócitos, tem no coração, nos olhos, e uma coisa que foi aventada pela menor gravidade da COVID-19 na faixa etária pediátrica, estava em relação ao sistema imunológico da criança e também na expressão dessa enzima, da enzima conversora da angiotensina 2. Porque já se verificou que a enzima conversora é o receptor da SARS-CoV-2, para a entrada do SARS-CoV-2 na célula hospedeira, e aí ele vai fazer a replicação viral. Mas uma menor replicação, uma menor expressão da enzima conversora na infância, por razões que a gente não são completamente desconhecidas, completamente conhecidas, poderia explicar um papel importante na diminuição dos sintomas. Isso também é uma coisa que a gente vai ver que não é bem assim, né, quando a gente vai falar de sintomas e da expressão. Mas, certamente, as crianças são menos acometidas do que os adultos, mas elas podem funcionar mesmo como portadores assintomáticos, isso é importante na transmissão. Eu tentei pegar do Ministério da Saúde e não conseguir os dados de óbitos, porque quando a gente fala em óbito, principalmente no começo da pandemia, eu lembro que eu fui no evento, no começo do ano, quando ainda estava se falando, e nesse evento tinha lá uns convidados internacionais, eu estava conversando com o argentino e com o mexicano. E eles falaram assim, ah, mas não tem criança, eu tinha lido naquele dia que tinha começado em criança, né. Então, parecia que ia ser muito melhor do que a gente está pensando, né. Eu peguei esse da transparência, né, do portal da transparência do registro civil, que são os óbitos com suspeito ou confirmação de Covid-19, e foi atualizado dia 12 do 6, talvez esses dados já estejam diferentes hoje. E a gente vê que, abaixo dos 19 anos, somando tudo, a gente tem um número de óbitos nesse dia, né, que são suspeitos ou confirmados de Covid, de 369 óbitos, né. É uma coisa que a gente vai ter que, normalmente quem trabalha com esses dados, vai ter que avaliar e ver corretamente, mas, provavelmente, isso ainda é subnotificado. E uma coisa que chamou bastante atenção no início da pandemia foi o óbito de um menino de 15 anos, um Yanomami, que ele tinha, foi dia 9 de abril, e foi o primeiro caso da doença entre o povo Yanomami. E esse adolescente, ele vivia numa comunidade, de uma região, que, de acordo com os relatos indígenas, é tomada pelo carimbo ilegal, que foi, provavelmente, a via de infecção dos Yanomamis. Então, a gente tem que pensar um pouco, assim, sobre a realidade do nosso país, que a desigualdade social, ela possa ser um fator de risco para mortes de crianças e adolescentes na Covid-19. Eu não sou especialista, eu estou falando só os números, as pessoas vão trabalhar os números e nos expressar isso numa realidade muito mais robusta do que eu estou falando, mas eu penso que a gente tem que levar isso em consideração, mesmo, na disseminação da doença no nosso meio. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda testar todos os casos suspeitos, mas, quando é criança, as crianças podem não atender a todos os critérios exigidos na definição de casos suspeitos, o que, na prática, faz com que a gente tenha que ter um grau de suspeição maior. Então, para falar de Covid e trato gastrointestinal na infância, eu dividi essa aula em cinco tópicos. Uma delas são as manifestações gastrointestinais, o outro, a transmissão fecal-oral, o acometimento hepático, a doença inflamatória intestinal e as questões relacionadas à endoscopia digestiva alta e à colonoscopia. Os sintomas gastrointestinais, o envolvimento, ele foi primeiro descrito na China e a gente não dispõe de dados referentes à população pediátrica, mas nesses primeiros estudos da China, eles falam que as manifestações gastrointestinais, elas podem preceder as manifestações respiratórias em até 10% dos pacientes acometidos. Então, a gente tem que suspeitar também nos casos que não são exatamente com uma manifestação respiratória inicial. E, depois disso, a gente vê, né, eu vou fazer meio na ordem que a epidemia ocorreu, porque a pandemia ocorreu, vocês vão ver que tem primeiro trabalho chinês, depois trabalho italiano, depois vai britânico, porque é assim que as coisas foram aparecendo. E nesse primeiro, que é um trabalho chinês, eles nem colocam manifestações digestivas, eles colocam manifestações não respiratórias, que é o título desse artigo. E ele fala de cinco casos, né, esses casos, em três dos cinco pacientes, a doença de base exigiu um tratamento. No primeiro, que tem choro paloxístico, vômito, febre semelhante à geleia de frangueza, foi o caso de insucessão. O caso dois foi uma apendicite com peritonite local. O caso três, ele tinha batido a cabeça três dias antes, então ele teve uma hemorragia subdural. E os casos quatro e cinco, eles foram casos mais leves. Então, eles tiveram uma manifestação digestiva, mas no começo do quadro. E aqui, tá o quadro de todos eles, pra gente comentar um pouco em cima. Então, como eu falei, os casos quatro e cinco, eles tiveram principalmente sintomas gastrointestinais no início da doença. E o caso quatro, bem interessantemente, ele teve uma infecção por rotavírus. Então, além da covid-19, ele tinha rotavírus. O caso cinco foi um bebê de dois meses, né, e que não tinha febre, não tinha tosse, e os pais relataram sonolência e recurso alimentar. Todos eles vieram positivos pra Sars-CoV-2. E todos eles, eu só coloquei aqui o paciente 1 e o paciente 4, mas todos eles tinham acometimento pulmonar. E eles apresentaram esse acometimento pulmonar na investigação. Então, qual seria, como que isso se explicaria, né, dentro da infecção pela covid, pelo Sars-CoV-2, como que se explicaria as manifestações gastrointestinais? Embora os mecanismos específicos da patogênese não estejam totalmente conhecidos, é provável que a infecção viral, ela leve a um dano presidual que vai dar uma alteração da permeabilidade intestinal, exatamente levando a esse dano, né. E a Sars-CoV-2, ela vai incitar uma resposta inflamatória intestinal, levando a diarreia, a elevação da alcalprotectina fecal, pelo aumento e ativação da interleucina 6. Esse estudo, né, foi avaliado as manifestações gastrointestinais e a conclusão que eles chegaram foi que quando tem um quadro que afeta o sistema gastrointestinal, com dor abdominal, diarreia e vômito, normalmente os casos são mais graves. Essa revisão que foi feita aqui pelo grupo da pediatria da Unicamp, que foi uma revisão sistemática das crianças e das manifestações clínicas, coloca o seguinte pra gente, que, dentre as manifestações clínicas, a diarreia, a náusea e a dor abdominal, elas ocorreram, principalmente em crianças que tiveram um quadro mais grave. Então, as duas coisas, elas vieram associadas. E depois a gente tem esse artigo, que é de manifestações gastrointestinais, que é oito pacientes em oito dias, né. E esses pacientes tiveram uma combinação de sintomas que incluiu febre, dor abdominal, diarreia e vômito. E todos eles foram muito graves. Eles entraram com um quadro de sepsis. O paciente 4, ele teve um quadro inflamatório grave e também teve miocardite. Os pacientes 3, 5, 6, eles tiveram uma síndrome na resposta inflamatória sistêmica. Os pacientes 3 e 6, eles tinham sido encaminhados para apendicectomia, só não fizeram apendicectomia porque eles estavam com estabilidade hemodinâmica. E os pacientes 2, 3, 4 e 6 receberam imunoglobulina. Essa foto é de um dos pacientes, né, esse que teve um acometimento aí que parecia ligado a apendicite. Vocês veem aqui os linfonodos aumentados aqui no sinal da seta, bem colocado. Aqui um linfonodo, aqui outro linfonodo. Aqui o íleo bem espessado, né, um espessamento ileal bem evidente. E nessa tomografia, aqui esse biquinho não tá com a seta, mas é onde tá o apendice mostrando que não há apendicite. Isso é interessante porque eu cheguei a ver dois casos de manifestação gastrointestinal de Covid-19 no nosso serviço. E um dos casos é muito parecido com esse. Muito mesmo, né. E é muito importante a gente excluir outras possíveis etiologias. Por isso que nesse caso a gente pediu também o rotavírus. Até porque naqueles outros ele também tinha um dos casos com rotavírus positivos. Então excluir outras causas é muito importante pra você poder atribuir os sintomas à Covid-19 mesmo, né. E esses dois autores, eles colocam o seguinte, que as manifestações... É bem interessante esses dois artigos, porque eles colocam algumas questões que a gente não tinha ainda pensado, né. Esse do Ripagen é um estudo britânico e ele fala que os sintomas gastrointestinais, eles estão cada vez mais reconhecidos por estarem associados a doenças graves. Então a síndrome inflamatória multissistêmica, né. Então essas crianças, elas seriam um subconjunto que faria manifestações graves e que teria manifestações gastrointestinais. Numa aula anterior, teve uma pessoa que perguntou exatamente isso. Uma pessoa que eu achei que fez uma pergunta excelente, né. Associando a síndrome inflamatória multissistêmica com as manifestações gastrointestinais. Quando eu ouvi a pergunta, eu falei, essa pessoa leu bastante. Porque isso é muito interessante da gente pensar. E o que esses autores colocam é que casos de diarreia grave ou mesmo casos que simulem doença inflamatória intestinal pode ser uma manifestação gastrointestinal da COVID-19. Então eles falam assim, olha, não fica pensando que como a OMS já disse, os sintomas às vezes não são típicos em crianças. Então às vezes a gente pode confundir o diagnóstico. Os quadros podem ser parecidos com doenças que a gente já conhece. E esses autores, eles vão mais longe ainda. Eles falam que a gente deve seguir esses pacientes no futuro porque uma coisa, eles não falam isso, mas eles falam para seguir por conta do desenvolvimento da possibilidade de ser doença inflamatória intestinal. Mas uma coisa que a gente sabe é que doenças, infecções virais tipo rotavírus, norovírus, eles podem ser causas, né, ou serem desencadentes de doenças de motilidade e de doenças funcionais. Então eles falam que a gente deve seguir esses casos porque a gente não conhece a história natural da doença o suficiente para saber como é que vai ser a evolução. E esse trabalho é um pré-proof. Ele não é um trabalho ainda, ele só está colocado, mas ele ainda não foi revisado por pares. E ele foi feito pela Universidade de Colômbia, no trabalho americano, e que ele fala o seguinte, ele destaca os sinais e os sintomas gastrointestinais como característica da síndrome inflamatória multissistêmica na infância. E aí ele coloca aqui os dados, né, ele até coloca aqui com bastante destaque, né, da dor abdominal em 75% dos casos, seguido por vômito e por diarreia. Tem um que teve hematemese, um dos casos nossos também teve hematemese. Então são coisas para a gente pensar bastante, né. E a gente sempre tem que fazer o diagnóstico indiferencial com outras infecções gastrointestinais, com a doença inflamatória, e acompanhar na sequência o que vai acontecer, se isso vai deixar alguma sequela. Esse caso, eu até deixei o título, porque o título é muito explicativo, né, o título atrai muito, que ele fala exatamente isso, né, os sintomas gastrointestinais como as manifestações clínicas da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. E nesse único centro, que foi a Universidade de Colômbia, ele teve 44 casos. Então vocês viram que eu mostrei para você cinco casos, oito casos, de repente são 44. 44. Por quê? Porque nos Estados Unidos teve mais casos em número. Que provavelmente a gente também vai ver mais casos em número aqui no Brasil, porque a gente está tendo muito caso, né. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar alerta mesmo. agora eu vou passar para o nosso outro tópico, que é a transmissão fecal oral. Esse serviu, é um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e que ele chama atenção para essa questão da transmissão fecal oral. O primeiro, de uma forma bem sucinta, né, o primeiro caso da Covid-19 nos Estados Unidos, ele mostrou a elevação, né, da amostra viral na nasoparíngia em grande número. Mas também ele detectou o RNA viral nas fezes. E essa provavelmente foi a primeira identificação dos pacientes nas fezes com Sars-CoV-2. E notaram também que havia uma diferença temporal entre o aparecimento da positividade na secreção nasoparíngia e o aparecimento da positividade nas fezes, né. E, normalmente, essas amostras positivas nas fezes, elas vão ser positivas por mais tempo do que as amostras da nasoparíngia. A gente, também, né, da gente pensar no envolvimento gastrointestinal da Covid e a presença do RNA nas fezes em amostras, né, de pacientes, eles reforçam a necessidade da gente investigar a via fecal oral para a transmissão da doença. A gente não conhece a carga viral necessária para que haja transmissão fecal oral, né. E ele pode estar presente tanto em quem tem sintoma gastrointestinal como quem é, também, assintomático ou tem outros sintomas. E é importante porque quando você sabe que os vírus estão no trato gastrointestinal, até o risco que você pode avaliar para a realização de endoscopia e de colonoscopia. Esses estudos aqui, eles fizeram, né, que eu estou mostrando, a pesquisa de suaves retais ou detecção viral nas fezes de pacientes que tinham sintomas inespecíficos. E algumas crianças apresentaram positividade que foi persistente também nos suaves retais, mesmo quando os suaves nasofaríngicos tiveram negativos. E eles notaram também nesses estudos que as cargas virais descritadas pelas fezes, elas podem ser maiores e mais prolongadas do que aquela observada pela via respiratória. Então, a gente tem que discutir bem se a exposição a um ambiente contaminado com fezes, por exemplo, quando dá descarga, né, se aquilo vira aerosol e se isso é possível de contaminar, seja um banheiro público ou o banheiro de uma pessoa que está numa casa com alguém que está infectado, uma mãe que vai mexer nas fezes do seu bebê, que vai trocar a fralda, se isso também pode ser uma fonte de contaminação, né, e se a pessoa que vai fazer uma colonoscopia ou uma endoscopia também não pode estar contaminada, ser uma fonte de contaminação, né. A gente sabe também que o tempo de persistência longo da positividade nas fezes, né, eleva a gente tomar mais cuidado ainda nessas precauções. E esse estudo aqui, que é um estudo chinês, ele colocou, ele avaliou 74 pacientes, né, e só 41, como vocês veem, estão nessa tabela. Esses 41 foram os que tiveram o suave nas fezes positivos. Então, mais da metade dos pacientes que ele avaliou tinham presença do suave setais positivos. Então, aqui em vermelho é o suave nasais da nasofarígio positivo e aqui em amarelo é o suave, ou suave não, a amostra das fezes, né. Vocês veem que persiste mesmo, né, em muito mais tempo. E a gente já viu que aqui no Brasil, né, essa é uma notícia também que foi tirada, tá aqui a data, né, dia 12, ele é encontrado em 100% das amostras dos esgotos de Belo Horizonte e contagem, né. Então, onde o esgoto é tratado, né, se faz essa coleta e viu que isso é uma, é uma, é uma presença mesmo no nosso meio. E quando a gente pensa num lugar que não tem esgoto tratado, mesmo a gente sabendo que a excreção viral pela via respiratória é a forma mais importante da transmissão, a hipótese da eliminação do vírus pela transmissão fecal oral, ela pode, de alguma forma, contribuir. Então, a gente tem que ver se não vão, provavelmente, né, eu penso que vão ser necessários estudos ambientais para que a gente possa definir exatamente qual que vai ser o risco. Mas, de novo, eu tenho que dizer que a gente não sabe qual que é a carga viral necessária para que haja transmissão e se discute também a viabilidade viral em condições, nessas condições, por exemplo. Tudo isso ainda vai ser motivo de estudo, mas é um motivo de preocupação, não dá para a gente não ficar preocupado quando a gente conhece a realidade do nosso país. Bom, agora eu vou para o outro tópico, que é o COVID e o fígado, né. Essa é uma representação do pintor Rubens, Prometeu acorrentado, né, então Prometeu estar acorrentado no Cáucaso e a Fênix vem todo dia comer o fígado dele porque os gregos já sabiam que o fígado se regenera e no outro dia tinha fígado de novo para a Fênix comer. Esse foi o castigo de Prometeu, né. E a gente que cuida de criança que tem doença hepática, né, e as informações, como eu disse, muitas desinformações, muitas incertezas, os pais ficam muito preocupados com as crianças que têm doença hepática, principalmente quando eles ouvem e lêem que aumenta as transaminases, que tem plaquetopenia, tem polviminemia, mas ainda que profissionais, médicos, pessoas que estão envolvidas no cuidado dessas crianças ficam preocupadas, né. E o que a gente tem até o momento é que não está claro se essas alterações, elas, na grande maioria das pessoas, quando elas se alteram muito, se eles são decorrentes das doenças hepáticas pré-existentes ou eles são danos causados pelos próprios vírus. Isso a gente ainda vai ter que pensar um pouquinho. Essa é uma representação, né, aqui, de um fígado, né, na mesopotâmia, né, e a gente já evoluiu um pouco, então agora a gente tem a representação do fígado aqui na microscopia eletrônica, né. Ainda bem que a gente evoluiu um pouco e pode dizer um pouquinho mais, né. E a gente sabe, então, que a gente tem uma correlação das manifestações com a enzima conversora da agiotensina. E os fatores que a gente pode dizer, assim, que pode estar relacionado ao fígado, aqui a gente tem o espaço porta, a artéria hepática e aqui um trato biliar. Aqui tem os colangiócitos. E os colangiócitos, eles têm uma grande quantidade de afinidade, né, 57% das células têm afinidade aí, tem o ECA2, então eles acabam tendo um sítio muito favorável para a lesão hepática. Então, o que a gente sabe que em adultos, as enzimas hepáticas, principalmente a STLT, eles se elevam em 43% a 53% dos casos. casos, em geral, eles se elevam uma vez e meia ou uma vez, até duas vezes o limite superior da normalidade. Os casos muito graves têm um acometimento maior, né, então são, assim, os casos que você tem um acometimento mais sistêmico, mais grave, vou falar primeiro de adulto, mas aqui esse estudo chinês, também envolvendo oito crianças, mostra que, da mesma forma que os adultos, as crianças que são mais graves, tem mais, em 50% delas, você tem alterações das enzimas hepáticas. E quais seriam, né, esses mecanismos de acometimento hepático? Esse documento, ele foi, ele é também publicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele trata de doenças hepáticas crônicas e transplantes em tempos de COVID, então ele diz que o dano imunológico pela resposta inflamatória é uma, uma via possível quando a gente vê um aumento de proteína serreativa, de ferritina, do dedímero, do HDL, tudo isso podia estar relacionado à lesão hepática, a própria toxicidade direta e sua replicação nos hepatócitos, a anóxia, ou seja, a falta de oxigenação adequada do fígado, principalmente de novo pelos quadros graves, o dano hepático por drogas, aqui a gente pode colocar a cloroquina, o rendesivir, eles também podem dar lesão hepática, e como a gente tem a ECA2, a enzima conversora da agitocina 2, presente bem frequentemente nos colangiócitos, a gente ainda não tem certeza se a infecção agrava a colestase em pacientes que têm doença hepática colestática. E a gente lembra que as crianças que têm doença hepática colestática e que precisam de transplante, né, que têm normalmente a doença atresia de vias biliares, elas representam 50% dos casos onde o transplante é necessário. Então, nesses casos a gente não tem uma informação, né, talvez daqui a dois dias a gente tenha, mas no momento a gente não tem uma informação se esses pacientes que têm doenças colestáticas vão ter uma dificuldade, um acometimento maior por essa presença, né, da ECA2 nos colangiosos. O que que é importante, então, segundo ainda as orientações desse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, fazer a monitorização das enzimas hepáticas em todos os pacientes que tiveram um quadro moderado a grave e a presença de alterações de enzimas hepáticas, né, se você, por exemplo, tiver alterado e se você tiver indicação de dar alguma terapia que esteja ainda em investigação, isso não representa uma contraindicação, contanto que você faça uma avaliação bem rigorosa da função hepática, mas em geral essa lesão hepática ele é leve e o aumento das enzimas hepáticas são transitórias nos casos acometidos por COVID, falando só da COVID, né, acometendo o fígado. e o que a gente sabe também desse outro estudo é que a lesão hepática ela pode ocorrer durante a progressão que raramente as enzimas hepáticas se alteram na infância, mas quando elas se alteram e a gravidade não se justifica, você tem que pensar igual a gente pensa pro quadro respiratório, igual a gente pensa pro quadro gastrointestinal, que possa ter uma outra origem ou o acometimento hepático. Dos imunossupressores a gente não não tá indicado reduzir a imunossupressão, mas a gente sabe que em geral pra vírus, pra bactérias, pra qualquer tipo, pra fungo, pra qualquer tipo de infecção, os imunossupressores eles são de alto risco e pras doenças respiratórias graves também. Esse autor, que é bem conhecido, é um ator que publica muito, tem livro, o Lourenço da Antica, ele avaliou os pacientes de Bérgamo, que foi o foco da infecção lá na Itália. E ele avaliou principalmente crianças transplantadas, porque ele trabalha também mais com crianças, ele viu alguns maiores, mas principalmente crianças, eles não apresentaram maior morbidade. Esse autor, ele trabalha muito com fígado de infantil e com transplante hepático infantil. Então, isso é um dado muito consistente pra gente, porque Bérgamo foi o epicentro da COVID-19 na Itália. E ele chegou a essa conclusão, é uma coisa que tranquiliza bastante os pais e a gente que cuida dessas crianças. Mas o que que a gente deve fazer pra essas crianças, né, como orientação? A gente deve enfatizar as medidas de prevenção, evitar viagens, fazer as consultas, a gente tem postergado as consultas, mas tem alguns que têm que vir, e quando é possível fazer a consulta por telefone ou por telemedicina, minimizar as visitas em casa. Então, tanto pra essas crianças quanto pra todos nós, nada de festinha, nada de aglomeração, salgadinho na bandeja, docinho, isso aí tem que ser tudo individualizado. Então, essas medidas, elas não diferem nem pras crianças transplantadas, nem pra todos nós. Agora eu vou mudar e vou falar sobre doença inflamatória intestinal. Esse documento, ele foi feito, publicado agora, recente, em junho, e é sobre a doença inflamatória intestinal. Eles fazem um apanhado geral da experiência global e eles falam da experiência desse grupo que chama Grupo Porto, que foi um grupo que se reuniu na Sociedade do Porto, que é o grupo europeu da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição. O que eles viram é que tiveram oito crianças que tinham doença inflamatória intestinal, que foi, essas crianças foram fictas com infecção leve, não tiveram necessidade de hospitalização, apesar do tratamento com imunomoduladores ou com biológicos. na China e na Coreia não foram relatados casos, mas eles tiveram, eles postergaram o uso dos imunobiológicos e isso acarretou em 17%, eles fizeram isso em 79 crianças, em 17 crianças eles tiveram uma exacerbação da doença. então, o que eles recomendam, eles listaram por concordância, então, normalmente quase tudo é 100% ou 97%. Então, eles fizeram esse guideline, né, desse grupo, que votaram 37 especialistas e o consenso aqui é um consenso bem consenso mesmo, né, e aí eles colocaram o seguinte, que a doença inflamatória, ela não parece ser um fator de risco para aquisição da Sars-CoV-2, nem para uma infecção mais grave, que a gente deve tomar de novo as mesmas medidas que a população em geral, de preferência usar métodos de telemedicina até para essas pessoas não se exporem, principalmente se os quadros estiverem estáveis. A doença ativa, ela deve ser tratada de acordo com os protocolos padrão, então se você tiver um diagnóstico novo, tiver que imunossuprimir, imunossuprima, faz o que você tem que fazer, porque o risco da doença inflamatória intestinal não controlada é maior do que o risco de você tratar uma COVID nessa situação. E não há evidências concretas que qualquer um dos tratamentos da doença inflamatória intestinal aumente o risco. Os corticórdias, eles podem ser usados, mas logicamente a gente vai fazer como a gente sempre foi, vai usar e vai diminuir gradualmente assim que possível e se for uma doença de Crohn, você pode tentar fazer uma nutrição enteral exclusiva, né? A gente tem também que os usos dos anti-TNFs, eles devem ser continuados nos mesmos intervalos, é o que a gente tem feito no nosso serviço. As crianças continuam vindo para tomar o infiximab no ambulatório e tem que seguir de novo, né, as recomendações de evitar aglomeração, fazer isso de uma forma segura no âmbito ambulatorial. Evitar trocar do infiximab e podalimumab em uma criança que esteja estável, então nessa época não é época de fazer grandes mudanças nas crianças que estão estáveis, né? E não há indicação para interromper o tratamento da doença inflamatória durante a infecção. Então mesmo se a criança pegar, não deve interromper o tratamento. Isso é porque os tratamentos eles são feitos a longo prazo e os tratamentos eles duram bastante, os imunobiológicos têm uma duração mais longa. E então quando você tem o efeito prolongado a gente pode suspender o imunossupressor igual a gente suspende quando uma criança tem uma doença febril aguda independente de ser covid ou não. Mas a gente sabe que aquele tratamento azatioprina menos imunobiológico ele não vai parar o efeito naquele momento. Você vai ter que levar mais tempo, né? E outra coisa que é importante aqui é que tudo que é eletivo e não urgente deve ser adiado durante a pandemia. Nem sempre isso é possível. Por exemplo, nós estamos com uma criança lá que vai ter que ir para a cirurgia agora porque a gente já tentou tudo que era possível ou não responde a nada. Então tem que ter bastante critério e fazer só naquelas que forem urgentes mesmo. Bom, eu vou mudar para o nosso último tópico, né? Que é endoscopia desistiva alta e colonoscopia. De novo, a gente tem uma publicação, né? Aqui é da Sociedade Norte-Americana de Pediatria, né? Que foi publicado no JPGN também agora em junho. E uma coisa que eles falam muito sobre a fazer a endoscopia é que você tem que ter uma proteção adequada. Ora, se você tem a presença do vírus no trato gastrointestinal e você vai fazer esse exame, isso eles falam para a gente ter muito, muito cuidado e fazer uma proteção muito rigorosa, né? Os EPIs são importantes para todas as situações, mas aí há uma exposição realmente que é considerada de muito risco. E falando em risco, né? Quando que você deve fazer e você não deve adiar as endoscopias? E eles dizem que é o seguinte, quando você tem uma, se você não tratar, que represente um risco de vida, que caso não seja tratado, pode ter uma mortalidade e uma morbidade significativa. Então, quais são os critérios que a gente pode usar? Um sangramento gastrointestinal, vou só destacar alguns aqui, porque são muitos, eu vou destacar os que eu acho que são mais interessantes no nosso dia a dia, o sangramento gastrointestinal, né? Quando você tem uma queda abrupta da hemorragina, como a gente teve terça-feira para quarta, segunda para terça, né? Que já teve um sangramento que precisou fazer endoscopia porque teve uma hemorragia grande. Quando tem corpos estranhos, principalmente bateria ou ímãs, vários ímãs, né? Ou uma moeda no esôfago que não saia. E também está indicado aqui biópsia hepática propolestase neonatal, quando é suspeita de atresia biliar ou é suspeita de insuficiência hepática aguda, essas também não podem ser adiadas. E aquelas que dá para pensar um pouco, mas que tem que considerar que não seja emergência, mas seja urgência. Aqueles que têm disfagia grave ou dinofagia, grave ou moderada, aqueles que estão em programa de dilatação ou fazendo ligadura elástica para prevenção dos sangramentos de varices, aqueles que precisam de um suporte nutricional urgente, por exemplo, uma gastrostomia endoscópica percutânea ou a colocação de sonda jejunal. Para quem tem doença inflamatória intestinal, quando você tem uma alta suspeita de um novo diagnóstico e para orientar as decisões de tratamento. E esse outro artigo aqui, que também está no pré-proof, ele ainda não está aprovado, ele viu como que os serviços de endoscopia pediátrica se comportaram durante a pandemia. E ele disse o seguinte, ele avaliou em azul são os europeus e dos outros continentes são esses mais rosinhas e aqui são os norte-americanos. Eles falaram que nas 144 instituições que eles avaliaram, 118, ou seja, 81,4% estavam fazendo 10% do normal do volume de endoscopia pediátrica. A gente tem que lembrar que a endoscopia pediátrica, ela envolve também anestesia, intubação, então é mais complexo a realização dela do que a endoscopia de adulto. É por isso que eles merecem uma avaliação especial. E outra coisa que ele viu é que os casos emergentes e urgentes eles não foram adiados, então aquelas indicações elas continuaram, né, eles não se basearam nessas indicações porque as indicações saíram, os dois trabalhos são mais ou menos conjuntos, mas os casos que são considerados emergentes e urgentes eles não são adiados nas instituições, né, e é mais ou menos o que a gente tem seguido aqui. Para resumir então, é muita pretensão minha querer resumir tudo isso porque é muita informação, mas as crianças com doença inflamatória intestinal e pacientes pós-transplante de fígado não apresentam até o momento, até o que a gente sabe, um risco aumentado de doença e devem permanecer com os medicamentos que já estão. As crianças com doença hepática crônica devem continuar seus medicamentos como de costume e os procedimentos que podem esperar, que podem ser postergados, eles devem ser adiados. Bom, comecei com o Zygmunt e Balbo, eu vou terminar com o Zygmunt e Balbo, né, ele não disse isso no contexto da pandemia, mas eu acho que isso se aplica enormemente. Eu vou ler para vocês. Houve muitas crises na história da humanidade, muitos períodos de interregno, nos quais as pessoas não sabiam o que fazer, mas elas sempre acharam o caminho. A minha única preocupação é o tempo que levarão para achar o caminho agora. Quantas pessoas se tornarão vítimas até que a solução seja encontrada. Né, a gente, até eu fiquei muito animada ontem, que parece que a dexametasona, como já previ o doutor Gil, parece que é uma ótima droga, né, para esse, para esse tipo de situação. e também essas outras coisas que estão sendo descobertas, né, essas contribuições das máscaras que são velecidas, eu acho que as coisas estão caminhando, mas certamente a solução ainda ela não está próxima de ser encontrada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ângela, muito boa a apresentação, muita coisa nova, né, para a gente, e com certeza nós vamos achar o caminho da saída, fica tranquila que uma hora ela vai chegar. É que, no mundo atual, demorou três ou quatro meses, a gente acha que não vai resolver mais nada, mas vamos, ainda temos aí tempo para dentro das epidemias aí que a gente conhece na história, ainda o tempo para sair ainda está curto, nós vamos chegar lá e as vacinas, pelo que estão falando, estão chegando. Eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat, eu não sei se alguém está digitando, se alguém gostaria de pôr pergunta, eu coloquei aqui que podia fazer pergunta pelo chat, mas ainda não vi nenhuma, mas eu queria fazer uma pergunta para você, em relação à indicação da manutenção da vacina do rotavírus, visto essas implicações que você falou, as manifestações gastrointestinais, às vezes semelhantes às complicações da vacina e algum paciente já com o vírus concomitante, que a gente sabe que é tudo muito pouco, mas eu queria saber sua opinião. Olha, Mariana, do que a gente está vendo, não deve ser adiado. Na prática, as vacinas estão todas adiadas para todas as situações, por conta da pandemia, mas não tem uma recomendação prática que a vacina do rotavírus tenha que ser adiada, até o momento, né? Então, eu acho que a gente não tem nada envasado para falar, para recomendar a suspensão da vacina, até porque o rotavírus também é uma causa muito importante, né? De viarreia, de complicações, e isso a gente teria que prevenir vacinando hoje. Obrigada. Não, é porque tem a concomitância, né? A gente não sabe se ele vai agravar ou não, a faixa etária, se ele tiver suspeita, e é uma vacina diferente das outras que precisa ser feita dentro daquela faixa etária esperada, né? Ela não pode adiar para ser feita, então é uma coisa aí que é meio um... Bom, aqui tem vários, no chat, tem vários elogios para a aula, tá? Excelente aula, você deve estar acompanhando por aí, e a Elisete quer fazer uma pergunta, você não quer falar, Elisete? Perguntar ao vivo? Posso, posso falar, sim, bom dia para todos, bom dia, Ângela, obrigada pela sua aula, foi muito, foi muito boa, viu? Muito obrigada, foi tranquila e muito consistente. A minha pergunta é assim, dada as manifestações gastrointestinais que têm sido descritas, qual é a maior frequência, né, se as manifestações podem ser, se apresentar de maneira isolada como único sintoma gastrointestinal ou se elas se apresentam num quadro em que o paciente demonstra outros sinais de infecção pelo COVID, você falou nas doenças inflamatórias, né, que elas são mais associadas aos casos graves, né, as doenças inflamatórias pelo COVID, né, e queria saber dessa, se é isso mesmo e das outras manifestações. Então, excelente pergunta, né, Elisette, porque o que se diz é o seguinte, né, principalmente naquele artigo que ainda não está no pré-proof, ele não foi avaliado por pares, né, mas eles falam o seguinte, que eles associam com sintomas gastrointestinal ao fato de ser grave, né, como aqueles primeiros cinco que todos eles tinham acometimento pulmonar, eles associam ao acometimento gastrointestinal ao acometimento sistêmico. Então, aquele artigo que ainda não foi publicado, mas que tem 44 casos que é da Universidade de Colômbia, eles falam o seguinte, que eles chamam de síndrome inflamatória multissistêmica, tendo como maior sintoma clínico mais exacerbado, né, o maior sintoma clínico, os sintomas gastrointestinais. Principalmente no caso lá, que ele tem 44, ele tem, acho que 75% do número de doença climática. Então, eles falam que os casos graves estão associados com casos de manifestação gastrointestinal. E foi a conclusão também, que a revisão sistemática que o Thiago fez lá com o pessoal do ATI, com o Ricardo, com o Marcelo, que também chegou a essa conclusão, que quando eles viam a manifestação gastrointestinal, era em casos graves, né. Então, esse é um conceito que eu, como eu disse, a história natural dele está se formando. É possível que ele se manifeste com casos mais leves, mas o que está descrito é, quando tem manifestação gastrointestinal, o quadro é mais grave. A gente espera quadros mais graves. Eu queria só aí completar, não sei o quanto eu estou a par de tudo isso, mas eu acho que os casos leves, eles também não são testados. Essas diarreias de um, dois dias, odor abdominal leve, na verdade, eles não estão nem tendo a procura médica, nem são testados. Então, eles acabam passando um pouco aí despercebidos como critério, porque a gente tem dificuldade para testar os pacientes. Vem aumentando nos últimos tempos, pelo menos aqui no Brasil, mas a gente vê que a dificuldade de testagem é no mundo inteiro. E outra coisa que eu queria perguntar, se essa dor abdominal, na verdade, ela não pode ser a dor abdominal, igual a gente vê das pneumonia de base, que é o comprometimento pulmonar levando à dor abdominal. Eu achei ótimo, eu não coloquei aqui, mas tem um artigo italiano que eles fizeram isso, eles pegaram as crianças que vieram na época da pandemia, da pior da pandemia, qualquer criança que aparecesse, mas são poucas crianças, são 50, e eles, independente dos sintomas, testaram o COVID. e duas delas tinham manifestação gastrointestinal, né, e no total dá 5%, dá 4,7%, que é duas crianças, né. Então, mas não dá pra atribuir, nesse caso, se realmente a criança for com dor abdominal e tinha o SARS-CoV-2, né, e a dor abdominal podia ou não estar relacionada a ele, né, mas o que eles estão correlacionando muito é a síndrome inflamatória multissistêmica, que pode chamar de Kavazaki, né, tem, né, essas Kavazaki-like, essas outras, mas que a tendência, pelo que eu entendi, é chamar de síndrome inflamatória multissistêmica, ela tem como uma das principais manifestações as manifestações gastrointestinais. Então, pode até ser que a gente veja que manifestações mais leves estão associadas, mas o que eles estão associando é a gravidade mesmo. Esse é o foco das, das, das questões hoje, né. O Ricardo está falando o que quer falar aqui. Pode falar, Ricardo. Bom dia a todos, Ângelo, parabéns para a aula. Eu só queria complementar em relação a isso da síndrome inflamatória multissistêmica desencadeada ou associada ao COVID aí. Hoje, eles consideram que é o hemodinâmico o primeiro marcador e depois do hemodinâmico é fundamental ter uma manifestação gastrointestinal. Eles estão colocando o gastrointestinal até na frente do exanteme e de outras manifestações. É cardiológico e gastrointestinal. Assim, o que está falando. Aquele artigo que se apresentou das 44 casos, eu tenho muita ressalva em relação a ele. Por causa do critério que eles usam da reinflamatória multissistêmica é um critério que eu acho que ainda está muito amplo e que se a gente quiser, a gente fala tudo que é aflamatório intestinal, como a gente começa a falar todo sintoma gastrointestinal é pelo COVID, tudo vira COVID hoje. Eu acho que a gente tem que lembrar muito bem num país como o nosso que existem diagnósticos diferenciais. Vou dar um exemplo só, vou fazer um paralelo que eu achei super importante. Estava de plantão hoje à noite na UTI, chegou uma criança de 10 anos que, porque o pai faleceu de morte súbita 24 horas antes no quadro respiratório, o menino já é encaminhado como COVID. Ele tem muito mais uma doença exantemática ou um exantema febril que depois quando você vai tirar a história ele pode ter contato com carrapato, então você não pode descartar a febre maculosa, mas se eu quiser colocar ele como inflamatória multissistêmica pós-COVID eu posso pensar, quer dizer, nós temos que lembrar isso, eu quero reforçar isso porque eu sei que tem muito aluno aqui, eu acho que você deu esse enfoque em toda a sua aula que tanto a manifestação gastrointestinal quanto a hepática e tudo mais tem que lembrar que o COVID é um a mais e não é o único, eu acho que isso é super importante de deixar claro, é uma coisa que tem me preocupado muito, parece que todo mundo hoje pensa como a gente pensou há dois ou três anos atrás que tudo era dengue, depois do dengue surgiu já o zika e o chikungunya, quer dizer, esse menino pode ser dengue também, porque tem várias coisas, quer dizer, lógico que sindromicamente você vai tratar, mas algumas situações são especiais, se eu não penso em febre maculosa, não dou tratamento adequado, essa criança pode vir a falecer, né, e aí pedi uma elogia dele é que ele tinha um jardim na frente da casa dele onde tinha capivales que ela ia falar porque ele não ia brincar, mas é um menino de dez anos, eu só estou querendo fazer esse paralelo porque acho que tem que chamar a atenção disso, e eu acho que outra coisa que você colocou muito importante, como eu tenho contato com alguns adultos endoscopistas, tem alguns serviços que colocaram, até eu acho que a Angela colocou muito aquela, bem aquela foto da paramentação, tiveram alguns serviços na Itália onde foi 100% a taxa de contaminação de endoscopistas no início do surto, porque não se tomava todas as precauções, então assim, hoje já está padronizado aquela forma de, mas logo na Itália foi que a especialidade médica que teve maior contaminação no início de todas as pandemias em todos os países foram os endoscopistas, isso diminuiu depois e lá rapidamente foi divulgado, eu acho que você mostrou naquele quadro, naquela figura lá, o pessoal bem lamentado, super importante, isso quer dizer assim, hoje é inadmissível, entre aspas, em algumas especialidades você ter a contaminação, eu acho que você deixou bem claro isso, eu acho que é super importante isso, porque assim, teve país que os endoscopistas foram altamente contaminados, eu acho que assim, aqui não aconteceu isso porque a gente teve um controle já inicial e poucos são os que fazem endoscopia, então ficou mais controlado, mas eu acho que, parabéns mais uma vez pela aula, só para fazer essas intervenções, porque eu acho que a gente tem que, eu estou insistindo muito nessa coisa, da inflamatória intestinal que é diagnóstico diferencial e que Covid, embora a gente tenha dificuldade, concordo com você Mariana, que a gente pesquisa nos casos graves, a gente só pesquisa nos internados, a gente tem uma visão deturpada da coisa, mas tem o Covid, eu não vou entrar nesse dado, a gente está deturpado em tudo, né, mas a gente tem que lembrar que Covid é o a mais, você, eu não sei de quais são as recomendações de dupla luva na endoscopia, Natasha, mas eu sei que tem que ser super rigoroso, a Angela deve estar muito mais atualizada nesse ponto do que eu, mas assim, eu sei que as recomendações para endoscopia são extremamente rigorosas, é isso que eu posso dizer, a Angela pode detalhar mais sobre essa coisa da dupla luva e tudo mais. Olha, Ricardo, eu acho que é bem isso mesmo, acho que a gente não pode esquecer as outras etiologias, a gente continua sendo médico e médico tem que fazer hipótese de diagnóstica e seguir por elas, não achar que é e tudo bem, né, apesar de a gente não, eu bati muito nisso também, né, que a gente não conhece a história natural, a gente não sabe o que esperar da doença, mas a gente sempre tem que levantar os diagnósticos diferenciais para poder atribuir até os sintomas mesmo à Covid, né. Natasha, eu não lembro se naquele artigo fala de dupla luva, mas eu te encaminho, porque é um artigo muito bom e eles detalham bastante a parte de EPI, porque é uma preocupação muito grande a contaminação mesmo pela presença, inclusive, um grande número, né, de replicação viral da Covid no trato gastrointestinal, ainda mais criança que tem muito assintomático. Mas eu te mando, eu não sei se lá está escrito dupla luva, porque eu não me recordo, mas eu te mando um palco de pessoas. na foto está escrito dupla luva, tá, Angela? Por isso que eu acho que ela lembra. Na foto está escrito dupla luva. Eu não lembro. É que bom que você viu, porque eu não lembro. Então, pelo lado dupla luva está escrito lá, é uma coisa que eu lembro da imagem. Então, assim, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, Gabriel, que está aí, não sei, mas alguém da gastro quer falar mais alguma coisa? Luizete, já foi. Bom, gente, então, assim, eu queria agradecer à Angela pela aula, eu acho que foi muito, aí, apesar dela ter tido pouco tempo, ela conseguiu ligar aí, passar várias informações do que a gente queria, e eu acho que o que fica de, assim, depois dessa discussão com o Ricardo, é assim, nem tudo é COVID, mas tudo pode ser COVID, né, então, assim, as outras doenças continuam acontecendo, ao mesmo tempo que você não pode dizer que é, inferir que é, você tem que pensar, o epidemiológico é muito importante, e como a professora Angela falou, a gente faz uma hipótese diagnóstica sindrômica para chegar nas etiológicas, então, os quadros graves, não é só COVID que dá caso grave nos nossos pacientes, mas no momento epidemiológico, não podemos deixar de pensar, independente da clínica que o paciente tenha, tá, então, o quadro respiratório, o quadro gastrointestinal, exantemático, ou outros que fogem um pouco a nossa normalidade, não estão achando um diagnóstico específico, tem que pensar, e, de preferência, vamos aumentar a testagem para a gente poder fazer mais diagnóstico, porque as crianças não são o principal, mas tem, né, tem, que transmitem. Exatamente, elas não são poupadas, né, elas estão aí, nós temos que fazer o possível. É uma defesa natural que elas não ficam, entre aspas, tão grave, mas elas têm, e transmitem, que eu acho que é uma coisa importante, que essa doença é uma doença de duas vias, além de você ter, você transmite, então, é um fator epidemiológico importante para a gente. Então, tá bom, queria agradecer a presença de todos, muito obrigada, viu, a audiência. E aí, Obrigado.